Importam 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 Frase 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Silencio 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 Surpresa 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 Honesto 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 Examinar 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 Verdade 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 Sentindo-me, 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 acordado, 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 acordado. Importam Importam Frase Frase Duas vezes Duas vezes Silêncio Silêncio Surpresa Surpresa Honesto Honesto Examinar Examinar Verdade Verdade Sentindo-me Sentindo-me Acordado Acordado Comparecer 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 Avençou 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 menor 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 subir 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 amplo 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 aceitar 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 unha 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 rápido 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 propriedade 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 trabalho 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 comparecer comparecer abenço 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 menor menor subir 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 amplo 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 aceitar 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 Trabalhos Trabalhos Local 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Sair 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 Concurso 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 Acima 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 Joalheria 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 Em linha reta Em linha reta Em linha reta Em linha reta Pressione 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 Goalheria J RP م Pressione Pressione Visão Local Local Em vez de Em vez de Sair Sair Concurso Concurso Acima Acima Joelharia Joelharia Em linha reta Em linha reta Pressione Pressione Guia Guia Visão Visão Imagina 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 Parece 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 Coragem 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 Provista 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 Preguiçoso 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 Faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Solto 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 Morango 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 Repetir 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 Solto 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 Imagina Imagina Parece Parece Coragem 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 Provista Provista Preguiçoso 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 A faculdade A faculdade Solto Solto Morango 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 Repetir Repetir Solto Solo Solo Querida 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 Surdo 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 Perder-se 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 Melhor Milhares 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 Transmissão 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 Nação 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 Aventura 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 Lidares 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 Comunidade 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 Querida Querida Surdo Surdo Perderes Perderes Melhores 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 Muito Muito Transmissão Transmissão Nação Nação Aventura Aventura Lidares Lidar Lidar Comunidade 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 Complicado 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 Orron Cruz 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 Gritar 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 Escalar 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 Quando Através 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 Viagem 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 Vazo 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 Ninho Complicado 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 Horror 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 Quando 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 Através 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 Viagem 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 Vazo 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 Arma 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 Aluno 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 Descobrir 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 Bate-papo, 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 bate-papo. Torção, 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 torção. Complexo, complexo, complexo. Dúvida, dúvida, dúvida. Adicionar, adicionar, adicionar. Adicionar. Fio. 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 Arma. Arma. Lavanderia. Lavanderia. Aluno. Aluno. Descobrir. Descobrir. Bate-papo, bate-papo. Bate-papo. Torção, torção. Complexo, complexo. Dúvida. 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 Adicionar. Adicionar. Fio. Fio. Culpado. 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 Culpado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ferramenta Ferramenta Providenciar 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 Travesseiro 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 Vela 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 Alma 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 Experiência 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 Roubar 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 Casamento 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 Culpado Culpado Desenho animado Desenho animado Ferramenta Ferramenta Providenciar Providenciar Travessar Travessar Vela Vela Alma Alma Experiência Experiência Roubar Roubar Casamento Casamento Júnior 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Dobra 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 Concha 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 Estômago 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 História 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 Conectar Salve 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 Anjo 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 Cidadão 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 Júnior Júnior Além disso Além disso Dobra Dobra Concha 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 Estômago Estômago História História Comunitar 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 Salve Salve Anjo 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 Cidadão 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 Lidar Lidar com Queimar 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 Trimestre 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 Sofra Cebola 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Manga 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 Arco Tesouro 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 Queimar Trimestre Trimestre Forma Forma Sofra 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 Cebola Cebola Cadiz Respeito Cadiz Respeito Manga 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 Arco 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 Obedecer 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 Resultado 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 Prejuízo 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 Pol 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 Oceano 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 Cibonete 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 Importante 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 Solta 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 Luta 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 Obedecer Obedecer Com Com Resultado Resultado Prejuízo Prejuízo Polo Polo Oceano Oceano Cibonete Cibonete Importante Importante Solta Solta Luta 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 Erro 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 Far Faria 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 Salto 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 Recuperar 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 Física 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 Rabo 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 Estranho 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 Gesto Gesto Aparecer 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 Relação 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 R R R Farinha Farinha Salto Salto Recuperar Recuperar Fisica Fisica Rabo Estranho 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 Gesto Gesto Aparecer Aparecer Relação 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 Falta 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 Registro 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 Tecnologia Lá 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 Confundir 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 Limora 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 Bastante 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 Propósito 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 Abaixo 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 Promessa 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 Falta Falta Registro Registro Tecnologia 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 Lá 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 Confundir Confundir Limora 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 Bastante 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 Propósito Propósito Abaixo 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 Poema Falso 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 Levantar 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 Empresa 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 Pouco 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 Corrigir 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 Cossão 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 Problema Problema Adolescente 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 Prazo 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 Poema Poema Falso Falso Levantar Levantar Empresa Empresa Pouco Corrigir 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 Coção Coção Problema 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 Adolescente 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 Prazo Prazo Acidente 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 Enganar Enganar Inganar Inganar Inseto 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 Cansado 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 Remelisar 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 Realizar Leicuna 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 Lei 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 Nunca 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 Tempestade 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 Altura. Altura. Acidente. Acidente. Enganar. Enganar. Inseto. 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 Cansado. Cansado. Realizar. Realizar. Lacuna. Lacuna. Lei. Nunca. Nunca. Tempestade. Tempestade. Altura. Altura. Juventuse. 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 Areia. 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 Planeta. 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 Entre. 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 Carpinteiro. 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 Redação 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 Em vez Em vez Em vez Costa 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 Lógico 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 Até 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 Juventude 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 Areia Areia Planeta Planeta Entre 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 Carpinteiro 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 Redação Redação Em vez Em vez Em vez Em vez Costa 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 Lógico Lógico Até 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 Perceber 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 Natureza Ansioso 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 Exército 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 Comprimido 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 Caridade 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 Forno 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 Trabalhos 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 Orgulhoso 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 Temperatura 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 Perceber Perceber Natureza Natureza Ansioso Ansioso Exército Exército Comprimido Comprimido Caridade Caridade Forno Forno Trabalhos Trabalhos Orgulhoso Orgulhoso Temperatura Temperatura Dor 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 Tiro 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 Aldaya Aldeia 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 Tretar Tratar 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 Tiro 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 Em voz Em voz alta Em voz alta Em voz alta Desafio 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 Dentro 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 Vermelho 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 Dor Dor Tiro Tiro Aldeia Aldeia Tratar Tratar Juiz 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 Pauzinho Pauzinho Em voz alta Em voz alta Desafio 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 Dentro 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 Vermelho Vermelho Documento 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 Ferro 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 escopo escopo facto 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 comunicar 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 remover 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 brilho 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 castelo 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar departamento 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 DOCUMENTO FERRO ESCOPO FACTO COMUNICAR REMOVER BRILHO BRILHO CASTELO CASTELO ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ANTIGO 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 ENTRADA 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 LIXO 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 UNIVERSIDADE 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 Companheiro Companheiro Início 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 Informar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Conversação Perdoar 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 Antigo Antigo Entrada Entrada Lixo Lixo Universidade Universidade Companheiro Companheiro Início Início Informar Informar Que vale a pena? Que vale a pena? Conversação Conversação Perdoar Perdoar Inferno 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 Mordida 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 Kertaira Truc Romântico Ataque Ataque Marca Arrumado 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 Diário 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 Inferno Inferno Grande Grande Mordida 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 Carteira Carteira Truque Truque Romântico Romântico Ataque Ataque Marca Marca Arrumado Arrumado Diário Diário Louco 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 Senhor Falhou 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 Vantagem 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 Solitário 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 Talvez 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 Apertar 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 De fato De fato De fato De fato Diferente 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 Multiplicar 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 Capitão 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 Louco Louco Falhou Falhou Vantagem Vantagem Solitário Solitário Talvez Talvez Apertar Apertar De fato De fato Diferente Diferente Multiplicar Multiplicar Capitão 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 Médico 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 Exceto 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 Preparar 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 Machucar 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 Paul 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 Ons 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 Maneira 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 Preço 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 Médico Médico Exceto Exceto Preparar Preparar Pacote Pacote Machucar Machucar Graduado Graduado Paul Paul Ons Ons Maneira Maneira Process Preço Preço Líquido 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 Ríquido Ângulo 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 Semiante 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 Senhor 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 Funcionários 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 Continuar 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 Escravo 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 Confortável Confortável Comfortável Confortável Confortável Desenvolve 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 Nenhum 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 Líquido Ângulo Ângulo Semeante Semeante Senhor Senhor Funcionários Funcionários Continuar Continuar Escravo Escravo Confortável Confortável Desenvolve Desenvolve Nenhum Nenhum Enquanto 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 Servir 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 Montanha 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 Rota 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 Secu 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 Fluxo 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 Significar 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 Contato 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Amostra 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 Enquanto Enquanto Servir Servir Montanha Montanha Roda Roda Sécul Sécul Flux Flux Significar Significar Contato Contato O suficiente O suficiente Amostra Amostra Ansioso 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 Gratza Amostra Ansul Throtem 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 Real 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 Sem 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 Necessário 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 Conquistar 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 Cargar 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 Tampan 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 Estúpido 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 Animado 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 Ansioso Ansioso Derrota Derrota Real Real Sem Sem Necessário 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 Conquistar 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 Carregar Carregar Torrego Ali Nestes Dos De Member Tipo Barre rainy Up No Conquistar Conquistar Calor, 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 milhão, 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 milhão. Alarme, 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 clima, clima. Conjunto, 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 conjunto. Diligente, 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 diligente. Marinha, 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 Marinha. Colina, colina. 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 Despertar. 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 Gramática. 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 Calor. Calor. Milhão Milhão Alarme Alarme Clima Clima Conjunto Conjunto Diligente Diligente Marinha Marinha Colina Colina Despertar Despertar Gramática Gramática Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Dobrar 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 Educar 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 Bocejar 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 Maconha 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 A A A A Terefa 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 Língua 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 Depressivo 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 Personalizadas 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 quadro, armação, quadro, armação, dobrar, dobrar, educar, educar, bocejar, bocejar, maconha, maconha, a, a, tarefa, língua, língua, depressivo, depressivo, personalizadas, personalizadas, hospedeiro, 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 ordem, 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 relativo, 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 pertencer, 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 união, 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 droga, 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 peça, 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 impressionar, 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 sombra, 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 Ferver 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 Hospedeiro Hospedeiro Ordem Ordem Relativo Relativo Pertencer Pertencer União União Droga Peça Peça Impressionar Impressionar Sombra Sombra Ferver Ferver Voz 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 Interesse 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 Começar 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 Março 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 Em 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 Guerra 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 Masculino 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 Segue 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 Pote 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 Talento 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 Voz Voz Interesse Interesse Começar 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 Março Março Em 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 Guerra 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 Masculino 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 Pote 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 Talento Talento Trigo 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 Deslizar 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 Reunçar 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 Discutir 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 Excelente 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 Batalha 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Valor 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 Suceder 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 Hábito 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 Trigo 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 Deslizar 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 Reunçar Reunçar Discutir 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 Excelente 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 Batalha Batalha 1 1 Monkey Nogócio Algo Nogócio Oat Nogócio Nogócio HÁBITO COMPETIR 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 MÉDIO 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 VISTA 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL PELE 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 ELEGAT ILEGAT 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Alvorcer 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 Momento 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 Rocha 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 Competir Competir Médio Médio Vista Vista A principal A principal Pele Elogio 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 A fronteira A fronteira A fronteira Alvorcer 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 Momento 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 Rocha 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 Fundição 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 Tal 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Ou 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 Golpe 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 Sociedade 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 Todo 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 Equilibrar 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 Rico 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 Amgrontas Amgrontar 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 Fundição Fundição Tal 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 Em outro lugar Em outro lugar Ou Ou Golpe 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 Sociedade 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 Todo 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 Equilibrar Equilibrar Amgrontar Rico Amgrontar 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 Dificilmente 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 Troca 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 Grosso 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 Honra 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 desejo 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 Arien 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 conduzir 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 aposta 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 curioso 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 poder 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 dificilmente dificilmente troca troca grosso grosso honra honra desejo 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 área área conduzir conduzir aposta aposta curioso 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 poder 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 inimigo 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 sentir 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 chão 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 embrudo 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 Embrulho Embrulho Filme 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 Senhor 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 Inteligente 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 Aplique 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 Feliz 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 Educado 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 Inimigo 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 Sentir 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 Chão 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 Embrulho 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 Filme Filme Sen Senhor Sen Senhor Sen Ensino Aplique Aplique Feliz Feliz Educado Educado Nomear 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 Justa 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 Dúzia 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 Explicar 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 Sólido 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 Campo 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 De várias De várias De várias De várias De várias De várias Possivelmente 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Dívida 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 Nomear Nomear Justa Dúzia Dúzia Explicar Explicar Sólido Sólido Campo Campo De várias De várias Possivelmente Possivelmente Como um ouro Com um ouro Dívida Dívida Compartilhar 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 Exercício 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 Escriturário 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 Personagem 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 Minguem 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 Deserto 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 Vásico 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 Média 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 Adulto 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 Compartilhar Compartilhar Exercício 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 Escriturário 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 Personagem Personagem Ninguém mund Ninguém, Ninguém, Deserto, Deserto, Básico, Básico, Média, Média, Assim sendo, Adulto, Operar, 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 Oper Difícil, difícil, multidão, 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 batida, batida. Batida, batida, diminuir, 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 receoso. Recioso, receoso, receoso. Reduzir, 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 reduzir. Jornal 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 Posada Operar Operar Legal 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 Difícil 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 Multidão Multidão Batida 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 Reduzir. Jornal. Jornal. Posada. Posada. Faz. 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 Criou. 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 Uniforme. 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 Cheveiro. 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 Salário. 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 Enterrar. 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 Lançar. 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 Culpa. 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 Especial. 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 Foco Faz Faz Criou Criou Uniforme Uniforme Cheveiro Cheveiro Salário Salário Enterrar Enterrar Lançar Lançar Culpa Culpa Expresar Expresar Foco Foco Salgado Solgav 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 Mesent 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 Lama 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 Difundido 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 Cru 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 Cu Count Cu Partida 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 Tender 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 Prática 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 Movimento 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 Salgado Salgado Maçante Maçante Lama Lama Difundido Difundido Cru Cru Quadra Quadra Partida Partida Tender 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 Prática Prática Movimento Movimento Perigen Porig Del Perigen Ave Perigen Aviante 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 Adiante Retorna 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 Militares 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 Cérebro 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 Repolho 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 Público 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 Convidado 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 Igual 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 Efeito Efeito Perigo Perigo Adiante Adiante Retorna 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 Militares 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 Cérebro 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 Covito Cérebro Comissão Portanto Convidado Convidado Igual Igual Efeito Efeito Vários 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 Nós 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 Rais Raiz 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 Plano 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 Relaxar 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 Exemplo 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 Calor Caloroso Lindo 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 Futuro 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 Lindo Vários 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 Plano. Plano. Relaxar. Relaxar. Exemplo. Exemplo. Caloroso. Caloroso. Lindo. Lindo. Futuro. Futuro. Lista. Lista. Taxa. 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 Cancelar. 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 Aceita 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 Objetivo 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 Capaz 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 Capítulo 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 Perfeito Perfeito Excavação 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 Costumeiro 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 Taxa Taxa Cancelar Cancelar Aceita 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 Objetivo 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 Capaz Capaz Capítulo 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 Anunciar 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 Perfeito Perfeito Excavação 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 Se deities Cari Excavação Excavação Grosseiro Grosseiro Liberdade 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 Estrutura 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 Especial 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 Produzir 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 Já 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 Nível 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 Ativo 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 Vista 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 Semente Semente Grosseiro Grosseiro Liberdade Liberdade Estrutura Estrutura Especial Especial Produzir 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 Já 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 Nível Nível Ativo 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 Lista 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 Seu 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 Corredor 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 apesar remédio remédio superfície 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 crescer 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 reparar 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 classificação 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 especialmente 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 seu 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 corredor corredor respiração 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 apesar apesar remédio remédio superfície 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 Classificação Especialmente Especialmente Cintura 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 Possível 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 Consertar 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 Vlibrar 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 Ganho 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 Ladra-o 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 Folha 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 Espaço 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 Amizade 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 Cintura, cintura, possível, possível, consertar, consertar, liberar, liberar, ganho, ganho, ladra-o, ladra-o, folha, folha, espaço, espaço, amizade, amizade, debaixo, debaixo, cultura, 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 trilho, 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 ilha, 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 confiar em, confiar em, confiar em, confiar em, trovão, 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 grau, 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 peso, 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 esforço, 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 eléctrico, 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 decidir, 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 cultura, 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 trilho, trilho, ilha, ilha, confiar em, confiar em, trovão, 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 grau, 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 peso, esforço, Esforço Elétrico Elétrico Decidir Decidir Sentido 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 Gigante 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 Templo 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 Certo 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 Resposta 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 Tosse 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Emprestar 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 Doença 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 Tribunal 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 Sentido 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 Gigante 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 Templo 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 Certo 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 Resposta 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 Tosse 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 Em dobro Em dobro Emprestar 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 Doença 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 Tribunal Tribunal Mente Ment Mente Mente Respeito 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 Vizinho Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Tímido Agulha 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 Maravilha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Consultorio 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 Mastigaço 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 Mente 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 Respeito Respeito Vizinho 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Tímido Tímido Agulha 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 Maravilha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Consultorio Consultório 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 Mastigaço 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 Experimentares 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 Resão 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 Evitar 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 Prêmio 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 Prémio Habilidade 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Comércio 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 Solteiro 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 Acho 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 Adormecido 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 Experimentar 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 Razão Razão Evitar Evitar Prémio Prémio Habilidade Habilidade Muito pequeno Muito pequeno Comércio 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 Solteiro Solteiro Acho 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 Adormecido Adormecido Balanço 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 Região 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 Padronizar 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 Deve 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 Aumentar Eumentar 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 Atrás 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 Mobília 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 Picante 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 Dividir 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 Morto 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 Balanço Balanço Região Região Padronizar Padronizar Devo Devo Elementar Elementar Atrás 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 Mobília 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 Picante Picante Dividir 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 Morto 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 Pó 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 Soldado 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 Ainda 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 Cego 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 Imposto 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 Espero 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 Admitem 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 Riqueza 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 Desapontado 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 Célula 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 Pó 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 Soldado Soldado Ainda Ainda Célula 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 admitem riqueza riqueza desapontado desapontado célula célula proveja 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 reclamar 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 fundo 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 névoa 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 asa 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 piloto 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 charme 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 proteger 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 campanha 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 palácio 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 proveja proveja reclamar Reclamar Fundo Fundo Névoa Névoa Asa Asa Piloto Piloto Charme Charme Proteger Proteger Campanha Campanha Palácio 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 Obrigado.